Matiça é matiça? Matiça não tem águia dos cacos. Olha a minha boca. Querida, eu não tenho pecado antes nenhum. Eu não tenho pecado antes nenhum. Eu não tenho pecado antes. Eu não tenho pecado antes. Minha. E anda fazer só que você é matiça. Eu não tenho pecado antes.